Fala aí galera, aqui tá falando o Leo, nesse vídeo de hoje eu treino pra vocês uma gameplay de Dragon Ball Zero Can Battle E dessa vez pessoal, eu vou estar mostrando o meu resultado aqui do último torneio, né, e os prêmios que eu ganhei Então, bom, já vamos abrir aqui, tá, não olhei ainda, então vou estar conferindo aqui com vocês Alguns anúncios e tal, nada muito importante, então vamos lá 3, 2, 1, e tá aqui ó, minha posição 29.253 Então, nesse torneio eu não me qualifiquei nem um pouco bem, tá, foi uma questão de escolha mesmo Não tava com paciência, não tava com saco de jogar esse torneio E além do mais, o Premium Hit, que é um card que não vou usar, tá, personagem que não tem muitos links, né, um card de AGL Então, entraria na categoria do Torneio do Poder e no Extreme AGL Então, nenhum desses times ele linka muito bem Então, realmente, não valia a pena e a chatice de estar fazendo o torneio me impediu de estar adquirindo ele Então, fiz os 30 milhões de pontos, né, vocês vão ver aqui E parei de jogar porque realmente eu não aguentava mais, tá, realmente muito chato esse torneio E, bom, os prêmios aqui, alguns tickets, né, Elder Kai, estátua e algumas medalhas E o ranking local Fiquei em décimo Então, no limite aí, né, pra ganhar essas medalhas Se ficasse abaixo, ganharia menos, mas também pouco importa Tá, e ganhei o Tente Ram, tá, o novo prêmio aí do ranking local do torneio E também o ticket, Dragonstone e status Então, de boa, tá, o que me interessava mesmo era o Tente Ram, né Então, isso daí já tá garantido Então, vamos olhar aqui, ó, o resultado, né, final do torneio Olha só, fiz 30 milhões e meio de pontos, né, fiz 36 vitórias seguidas Então, não morri, mas também usei muito item pra estar evitando que isso acontecesse E a colocação, como vocês viram ali, 29 mil e pouco Então, realmente, foi o meu objetivo fazer os 30 milhões de pontos Pra quê? Pra estar ganhando os prêmios, né, das missões, olha só Tudo concluído Tá certo? Então, esse, em todo torneio, meu primeiro objetivo É estar fazendo os 30 milhões de pontos Pra estar ganhando os Orbs, os Tickets, os Elder Kai Né, todas essas coisas que ajudam bastante E aqui do... do ranking geral realmente não rolou, né Então, pessoal, aí se matou de jogar, mas eu, sinceramente, não tive saco pra estar encarando Então, é isso, tá? Aqui, ó, do ranking geral Eu fiz 30 e poucos milhões O cara fez 387 milhões de pontos Então, dá pra ter uma ideia aí, né, da loucura da molecada Hakai Medo, ó, o nome do cara Mas, enfim E, é... tem um maluco aqui Que eu tenho neles de amigos Que ele ficou lá em cima também, velho Olha só É, ficou em quinto O maluco é brabo mesmo E, é... do local Acho que os caras estavam lutando bastante aqui, né O cara fez 100 milhões de pontos Né, o que ficou em primeiro E o... Eu, no meu caso, fiquei em décimo Então, valeu Tá, é... a participação, né Os prêmios e tudo mais E, é... pra mim, é isso que importa Então, não tem muita coisa aqui, né Pra tá adquirindo Mas, é... os tickets O próprio Tenshinhan, né Vamos tá pegando ele aqui pra gente dar uma olhada Algumas medalhas ali do... do torneio também, né Pra dar do Kanaweka nos cards do torneio E, é... tá aqui o Tenshinhan Vários itens e tal Medalhas Né, bastante coisa E, é... os otherkaios, tickets Aquela coisa de sempre, né Então, é... Futuramente aí vai ser importante pra mim Esses... esses prêmios E o nosso querido Tenshinhan Tá aqui, ó Ele... que vira LR, né Então, bom lembrar isso daí E o Tenshinhan aqui Awakened as a Martial Artist Tá, então... Ele aqui na forma SSR, tipo... Não tem muito o que oferecer, né O negócio mesmo é ele na forma LR Mas... Aqui, ele ganha 5 mil de ataque quando o Ki for 8 ou mais E 5 mil de defesa quando o Ki estiver em 11 ou mais Então... É um cara aí que é baseado na quantidade de Ki Né, e os links aqui dele Bem podrão, mas pelo menos na forma LR Ele ganha o Shocking Speed Aí já melhora um pouquinho E participar da categoria do torneio, tá Então... Vai ser uma adição aí no time do torneio Pra você tá farmando as status, né Do Mersatã Que é a categoria sobre a qual Tem mais bônus aí, né Nesse evento Beleza, galera Mas pra esse vídeo aqui é só Se eu queria mostrar a minha colocação aqui No torneio, dar uma opinião final Sobre ele Realmente... Esse daqui foi bem chato Os outros até faziam aí na boa Mas esse parecia que não rendia, sabe Continuava fazendo E parecia que tava parado no mesmo lugar Então... Fiz os 30 milhões E... Tchau Esqueci esse torneio Mas diga aí se você se qualificou bem Acredito que muita gente vai ter ficado na minha frente Mas... Se você se qualificou muito bem Conseguiu ficar em primeiro no ranking local Quantos do hit você pegou Enfim Vamos tá discutindo um pouquinho sobre isso Mas por esse vídeo aqui é só Vou até estando por aqui Espero que vocês tenham gostado E se gostaram Não esquece de deixar que lhe gostei E se inscrever se não for inscrito no canal Tensão, vou ficando por aqui Falou E até a próxima Tchau Tchau